Lá embaixo, René Arnoux e Larine. Aparece a bandeira verde, lá no fundo do grid, você não pode ver. Pinta a luz vermelha, vamos pra verde, a largada é importante, na chuva. Berger, Senna, força, Prost fica um pouco, cujo homem vem por fora, as duas Ferraris. Prost caiu para a décima posição na largada, não é a dele, é a chuva, ele não gosta muito. Aí Senna, arriscando no início, em cima de Berger. A briga pela primeira posição, Berger e Senna, atrás vem Alvorento. E a Ayrton Senna completa a décima quarta volta, já na liderança. Ele negociando as ultrapassagens, Senna passa à frente de Gerhard Berger. Na décima quarta volta, Ayrton Senna já é o líder do grande prêmio da Inglaterra. Senna em primeiro, Berger em segundo, Alvorento em terceiro. Cujãoinha em quarto, Naninha em quinto, Mansell em sexto. Aí está o novo líder, Ayrton Senna. Ele vem pela décima quinta volta. Aí o Senna. Líder na prova. Muda de marcha, vem buscar até a sexta, vai para a última volta. Recebe a sinalização do diretor de prova. Aí vem Ayrton Senna. Ele virou um 30, 35. Pode até virar um 40 nessa última que está bom. Aí vem Senna. Na última volta, ele em primeiro, Bansham em segundo. Naninha em terceiro, Maurício Gujãoinha em quarto. Nelson Piquet em quinto. Gerhard Berger em sexto. E você vai acompanhando Ayrton Senna. Olha como o Berger chega nele de novo. Ele já tinha passado o Berger. Já tinha aberto em relação ao Berger. Vai com todo o cuidado ali, num ritmo bem mais lento. Na parte mista do circuito. Se é que existe algum misto no circuito de Silverson, uma sequência de três curvas. Mas Senna já vai apontando. Já vem na Woodcock. Lá vem Ayrton Senna. O diretor de prova espera. Ele vai para a quarta vitória. Fica tudo igual. A diferença cai muito. Ayrton Senna no Brasil. Brasil. Ayrton Senna no Brasil. É que o braço que comemora a vitória em Silverson. Ayrton Senna no Brasil. A quarta vitória da temporada. São quatro dele contra quatro de prova. Mãsham antes de chegar. Vem feliz da vida no seu retorno ao bódio.